Pá-pá-pá-páginas do Rafinha Pá-pá-pá I've seen the world From the highest mountain Taste the love From the purest fountain I've seen lips That spark desire Felt the butterflies A hundred times I've even seen miracles I've felt the pain Disappear Mas eu ainda não vejo nada que me amazes quase como você faz Você me traz para o que eu estou sentado Você me tocou bem, você me tocou bem Você me faz o que eu nunca fiz Você me faz o que eu fiz Você me faz o que eu nunca fiz Porque, baby, você é o meu número um Naveguei ventos de emoções Eu vi a lua se entregar ao mar Toquei mistérios no amanhecer Entre os anjos e você Já vi tudo acontecer Milagres tornados reais Mas nunca eu vi nada assim Quando os teus olhos olham pra mim Você me traz o que eu sei You me diz You touch me deep, you touch me right You do the things I've never done You make me wicked, you make me wild Cause baby, you're my number one You bring me up when I'm feeling dumb You touch me deep, you touch me right You do the things that I've never done You make me wicked, you make me wild You make me wild You're my number one